O Alexandre Garcia fala com o sensibilismo Diz que os bolsonaristas não fizeram terrorismo Ele é bolsonarista e só sabe enganar Diz que os índios passam fome porque não quer trabalhar Terrorista do dia 8 que foi pra bagunçar Ele diz que quem for preso tem que ter danos morais e é preciso indenizar Esse cara é sem noção, apoia quem tá errado Bolsonaro está doente se não tem o que falar, é melhor ficar calado O velho só abre a boca pra gerar mais confusão Ele é contra a justiça e a constituição Esse cara é sem noção, apoia quem tá errado Bolsonaro está doente se não tem o que falar, é melhor ficar calado O velho só abre a boca pra gerar mais confusão Ele é contra a justiça e a constituição Esse cara é sem noção, apoia quem tá errado Bolsonaro está doente se não tem o que falar, é melhor ficar calado O velho só abre a boca pra gerar mais confusão Ele é contra a justiça e a constituição